Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde e hoje nós abordaremos aqui no nosso programa um tema muito importante, um assunto que realmente é para ser abordado com muita responsabilidade, com muito cuidado, que é o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, e vamos conversar também sobre a importância do Setembro Amarelo, da gente falar sobre preservação da vida. E para conversar com a gente, nós convidamos aqui para estar conosco no nosso programa a nossa querida amiga, coordenadora do CVV, Patrícia Fanteza. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Sheila, é sempre uma alegria poder estar com você. A gente sempre tem conversas tão agradáveis, tão gostosas. Muito obrigada também a todos aqui que estão com a gente, aos internautas, aos seus ouvintes. Tenho certeza que a gente vai ter uma troca bem bacana, esclarecedora e agradecer a você em nome do CVV o convite. Ah, é uma alegria enorme estar com você, você sempre será muito bem-vinda. Falar sobre preservação da vida é sempre importante e a gente até vai falar sobre isso, né? Porque é um assunto que a gente tem conversa todos os dias. Falar sobre a preservação da vida, a questão da saúde mental, a prevenção contra o suicídio, são assuntos diários, mas nós estamos no setembro amarelo, não é? Então, por que do setembro amarelo? A importância desse mês, não é? Em que a gente focaliza, que a gente dá mais atenção para esse tema. E eu queria também que você abordasse não só os aspectos positivos, mas também os cuidados, né? Nessa abordagem, nessa divulgação do tema. Então, é contigo. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro, né? Para quem nos ouve, o que é o setembro amarelo, né? E com que objetivo ele foi criado. O setembro amarelo, ele é um movimento que começou em 2014, 2015, criado pelo CVV, pela ABP, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pelo CFN, Conselho Federal de Medicina, né? Essas três instituições, elas se uniram e criaram o setembro amarelo como um movimento que tem o objetivo de trazer esclarecimentos à população sobre a importância do cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional, a importância de se falar sobre prevenção de suicídio de uma maneira que possa trazer esclarecimentos à população, para que a gente possa romper tabu, possa acabar com os estigmas e até com o conhecimento, se conhecimento é poder, né? A gente sabe que prevenção se faz com informação, é poder trazer às pessoas a possibilidade também de se observarem, de observar quem está ao redor e buscar ajuda certa, ajuda correta, né? Porque a ajuda, ela existe. E você falou uma coisa muito importante, Sheila. Por que que a gente hoje fala em setembro amarelo? Porque dia 10 de setembro é dia mundial de prevenção de suicídio. Isso. Então, em função disso, né? Foi colocado o mês de setembro como mês voltado para que a gente dê uma atenção maior a esse cuidado com a saúde mental. Mas, quando a gente fala em termos de saúde mental, a gente não fala só em setembro. E isso é o ponto que a gente precisa começar a refletir, né? Porque é hoje que bom que a gente resolveu falar a respeito daquilo que não se falava, mas a gente precisa também partir para um outro estágio, né? Entender que saúde mental é algo para o ano inteiro. E não apenas em setembro concentrar todas as ações de maneira que as pessoas até se sufoquem com tanta informação, né? Vindo de todos os lados. E no restante do ano, pouco se aborda. Então, se a gente começar a trazer esse assunto com mais naturalidade, da forma correta, trazendo realmente informações corretas e informações adequadas, a gente pode realmente trabalhar com a prevenção. E aí, Sheila, quando eu falo assim em formas corretas, né? Antigamente, os próprios meios de comunicação tinham muito receio de falar sobre prevenção de suicídio, não sabiam muito como abordar. Esse era um assunto meio escondido. E sempre foi cercado de muito tabu, né? Então, as pessoas acabavam não tendo conhecimento sequer para poderem perceber o que que, de repente, poderia estar, né? Trazendo um grau de sofrimento, buscar ajuda. O próprio preconceito com a área dos profissionais da saúde mental. Mas eu lembro que muitas vezes eu ouvi que psicólogo era coisa de maluco. Muito. Muito preconceito, ainda hoje. E tem gente que faz tratamento psicológico e tem vergonha de falar. Não fala que faz tratamento psicológico porque acha que vai ser mal interpretado. É desequilibrado, não tem nada a ver. Psiquiatra, então, nossa senhora, se você falar que você vai para o psiquiatra, hoje em dia ainda é um tabu. E é uma necessidade, né? Da saúde física, não só da religiosidade, da espiritualidade. Exato. E até porque é um profissional adequado para cuidar da saúde mental, né? São os profissionais. Muito bem colocado a sua parte. Exato. Então, se a gente para para pensar, por exemplo, a gente sempre fala isso até para exemplificar, né? Porque a gente vê que é questão do preconceito. Se a pessoa quebra o braço, ela tranquilamente vai a um ortopedista. ela não tem problema algum de dizer, eu marquei o ortopedista. Se sente uma dor no estômago, ah, eu vou procurar um gastroenterologista. Mas se você vivencia alguma questão em relação à saúde mental ou à saúde emocional, você fala que vai ao psicólogo, então é porque, né? E a gente precisa romper com isso, entender que são os profissionais adequados. E quando a gente fala em relação a essas questões, a OMS, ela percebeu que não falar não ajuda na prevenção. A gente deve, sim, falar. Mas antigamente era proibido, né? Não se podia falar até pouco tempo, né? Não era proibido, era um tabu, né? Na falta de saber como falar e com o medo de que falar... Sempre tinham aquela coisa, né? Será que falar sobre suicídio aumenta, né? Aumenta os casos de suicídio. Existia esse receio. Então, qual era? E não se falava e os casos estavam aí acontecendo, né? E aumentando cada vez mais e nada. E aumentando cada vez mais. Então, a OMS, ela percebeu que não, que era importante, sim, falarmos sobre o assunto, trazer esse assunto às claras. Ele não poderia ficar escondido, porém, existem formas corretas de se abordar o assunto. Não é de qualquer maneira, é um assunto sério, é um assunto que merece todo. todo o respeito, não pode ser banalizado, né? Por exemplo, o próprio, a própria maneira de se reportar, de se noticiar uma questão relacionada ao suicídio na mídia, não é uma notícia seca, dura, como qualquer outra, né? Você tem formas, por exemplo, não revelar meios, não colocar cartas, não falar, não usar certas coisas como cometeu, teve êxito, conseguiu, existe um linguajar apropriado, não romantizar, não colocar a pessoa como uma heroína, não expor a família. Então, existem tantos cuidados que mostrar que existe ajuda, oferecer sempre as linhas de apoio, mostrar onde as pessoas podem buscar, como, por exemplo, para uma escuta pontual e acolhedora, para um momento de pressão, o CVV, mas existem os CAPs, por exemplo, né? Nas cidades, que são os centros de apoio psicossocial, para um trabalho profissional de saúde mental, se a pessoa... E gratuito, né? Gratuito. Gratuito. Então, existem outras formas e mostrar os canais de ajuda, é sempre algo extremamente importante. E existem recomendações, por exemplo, a OMS, ela tem uma cartilha voltada para a mídia sobre como abordar casos de suicídio, de maneira que abordar esse assunto seja realmente um trabalho de prevenção e não de multiplicação, né? Como um gatilho para novos casos. E outro detalhe também sobre as redes sociais do uso, porque às vezes as pessoas compartilham fotos. Isso é um dever nosso. Se a gente recebe uma fotografia, né? Da pessoa que teve uma tentativa, que cometeu suicídio, a gente não replicar isso, né, Patrícia? É responsabilidade nossa. Isso sim é uma coisa que não deve ser feita. Exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo, né, Sheila? Se a gente parar para pensar, em primeiro lugar, é o respeito, né? É o ser humano. É uma pessoa que estava num grau extremo de sofrimento. É. Existe família, existem amigos envolvidos. Quer dizer, quando a gente consegue se colocar um pouquinho, né, no lugar, a gente começa a entender, puxa, será que isso aqui é algo a ser repassado? Até porque, quando a gente passa a ter conhecimento a respeito disso, a gente também pode, como você falou, ser essa estação terminal. Opa, eu recebi isso de uma pessoa que, de repente, não tem esse esclarecimento. Por isso ela está passando, eu não vou repassar. E, se possível, eu também vou entrar em contato com a pessoa, né, de uma maneira... Eu vou alertar, vou aconselhar, né? Exatamente. A gente não multiplica esse tipo de informação. Isso não deve ser compartilhado, né? Esses vídeos ou essas fotos, essas imagens não devem ser repassadas. Então, são coisas que, quando a gente passa precisa ter informação a respeito, né? E entende até o porquê de não se fazer determinadas coisas e, principalmente, entendendo que o respeito ao outro é sempre fundamental, né? Que a gente não perca essa noção de que é uma pessoa que estava num alto grau de sofrimento, de desespero ou de desesperança para chegar a ponto de tomar uma atitude assim. Então, o nosso respeito em não multiplicar isso, né? E o respeito aos que ficam também, ele é fundamental. É, exatamente. É o que você falou, né? O CTL é amarelo, a gente aumenta um pouco a divulgação, focaliza, mas a saúde mental e essas informações são o ano todo, são para conversar o ano todo. e tirar esse tabu da necessidade da busca de um psicólogo, de um psiquiatra, de um profissional da área da saúde, porque a própria pessoa, muitas das vezes, que está passando por depressão, fala assim, eu não preciso. A própria pessoa, né? Diz que não precisa. Então, rever esses conceitos hoje é importante, porque tudo isso é com o objetivo da gente preservar a vida, né? Claro, que é aquilo que a gente até acaba tendo um pouquinho como mantra, né? Falar de prevenção de suicídio não é falar de morte, é falar de vida. Falar sobre valorização da vida, é falar sobre coisas que trazem realmente essa forma... Esperança, né? Esperança é o tema da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, né? Ela fala que todos nós podemos ser agentes de esperança. Agentes de esperança. Isso. Inclusive, a campanha do CVV esse ano, o que nós temos sobre o esperançar, né? Fala exatamente sobre... Nós seguimos o tema da IASP, que é essa Associação Internacional, e que fala justamente de que todos nós podemos ser fonte de esperança para outras pessoas. E aí, a gente estava conversando aqui no início sobre esse momento que a gente sabe, claro, né? Que mudou tudo, né? A pandemia e que traz também, muitas vezes, o isolamento. Isolamento, né? É, angústia. Mas que a gente sabe que a gente precisa ter esperança, porque isso também vai passar. Vai passar. Historicamente, a gente não... Mas o ser humano já passou por muitas outras... Muitas outras pandemias. Isso vai passar. Também vai passar. É, exatamente. E, Patrícia, estou falando um pouco sobre o CVV. Queria que você contasse um pouco, assim, em breves linhas, a história. E como que a pessoa pode usar o CVV, né? Que a gente sabe que tem o 188, que é a ligação gratuita, né? Vocês trabalham aí de domingo a domingo, 24 horas por dia. Plantão noturno. Então, queria que você conversasse um pouco, os nossos amigos ouvintes, internautas, sobre esse trabalho maravilhoso, tão importante que tem sido feito ao longo de todos esses anos pelo CVV. Olha, uma gratidão imensa a vocês. Um trabalho belíssimo. Muito a vocês, a sociedade, né? Que cada vez mais reconhece a importância do trabalho. E a gente só tem a agradecer. O CVV, ele é um trabalho humanitário. Ele não entra na categoria de trabalho profissional de prevenção do suicídio, como o trabalho profissional de cuidar da saúde mental, né? De forma profissional, feita por psicólogos e psiquiatras. Ele é um trabalho humanitário que se baseia no fato de que todos nós precisamos de acolhimento, de validação. Nós precisamos nos sentir pertencendo, né? E esse trabalho, ele tem como base sigilo e anonimato. É totalmente gratuito, voltado para apoio emocional e prevenção de suicídio. O CVV existe há quase 60 anos no Brasil. Não é novinho. Ano que vem, ele vai fazer 62 anos... 60 anos. 60 anos. Que bacana. E ele é todo feito por voluntários, né? Esses voluntários, eles são treinados. Eles passam por um treinamento que vai durar aí mais ou menos umas 12 semanas e vai trazer essa experimentação de uma escuta que seja neutra, que seja acolhedora, né? Que seja uma escuta empática, que permita, na verdade, a pessoa a ter aquele momento de despressurizar, de conversar, né? Sobre aquilo que é importante para ela sem se sentir julgada, sem se sentir criticada, né? Sem que haja alguém que queira dar um conselho, direcionar, dizer o que a pessoa deve ou não fazer, né? Porque a referência é dela, não é nossa, né? Aquilo que muitas vezes é bom para mim, não é bom para o outro. E que é bom para o outro, não necessariamente vai ser bom para mim. Então, esse é o objetivo do trabalho do CVV, oferecer essa escuta neutra e acolhedora. Mas uma coisa que é muito importante da gente falar, Sheila, é que o trabalho do CVV não é terapia. Quem liga para o CVV não vai achar que, ah, eu vou fazer terapia com o CVV. Primeiro, porque, como nós falamos, é um trabalho humanitário, né? E quem é o voluntário é qualquer pessoa acima de 18 anos que tenha qualquer profissão, qualquer religião, né? Essa pessoa, ela é treinada para aprender a desenvolver essa habilidade de ouvir de forma neutra. isso de forma pontual. Então, não há continuidade, não significa que a pessoa vá já andar um horário para na semana seguinte, né? Pegar o mesmo voluntário. Isso, né? Então, é importante a gente saber disso, porque é a possibilidade de uma escuta na hora, de forma pontual, que permita esse esvaziamento. A gente costuma fazer uma analogia, sabe aquela historinha que a gente às vezes fala do nosso copo que vai enchendo as gotas do dia a dia, né? Um aborrecimento aqui, uma frustração ali, esse copo, ele vai enchendo. De vez em quando, a gente precisa aprender a esvaziar esse copo. Então, o CVV, ele é uma possibilidade de esvaziamento para que a gente aprenda a se ouvir, possa organizar um pouquinho o pensamento numa hora que, de repente, as coisas podem estar um pouco confusas, justamente para a gente começar a se ouvir e buscar, né? Muitas vezes, a ajuda, a necessidade de uma ajuda profissional, a pessoa muitas vezes passa a ter até essa clareza de buscar essa ajuda profissional. Então, esse é o objetivo do trabalho do CVV, sem que a pessoa precise se identificar. Por que a gente coloca um trabalho sem que a pessoa precise se identificar? Porque a gente sabe que ainda é muito cheio, né? A gente vive numa sociedade que também cobra tantas coisas, parece que todo mundo se sente na obrigação de ser feliz o tempo todo. A gente pergunta assim para o outro, e aí, tudo bem? Já esperando que o outro responda que está tudo bem. E se o outro falar que não está, você não tem paciência para ouvir a reclamação que vem por aí. E se o outro fala, olha, não é muito... Ih, caramba, por que eu fui perguntar? É isso mesmo. A gente não tem tempo de ouvir o outro. Não tem. Muitas vezes não tem tempo, tem paciência para... Não tem paciência, não tem interesse. Não tem interesse. Ou a gente acaba trazendo a referência para a gente, Pô, eu já tenho os meus problemas, eu já tenho um monte e ainda vou ouvir uns dos outros. Ou então você quer mostrar que você tem mais problema do que o outro. O outro que fala que está com dor no pé, você fala que está com dor no corpo inteiro. Exatamente. O que você falou é pequeno, você não sabe o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo, é. Ou então aquela coisa assim... Pelo fato de não saber muito como lidar, e aí a pessoa começa a comparar as dores. E aí, se aquilo é pequeno para mim, eu digo assim, Ah, mas você está chateada por causa disso? Que besteira, né? Nossa, acontece muito isso. O que é pequeno para mim, às vezes é imenso para o outro. Da mesma forma como às vezes o que é imenso para mim, Talvez o outro, em outro momento, tirasse de lei. Nossa, Patrícia, é isso mesmo. Não existe comparação. Não existe comparação. Então, se você é capaz de suportar esse discurso do outro, se a pessoa precisar falar 50 vezes sobre o assunto, porque às vezes é necessário. Às vezes a pessoa precisa falar, 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 falar. Falar, falar, falar. Fasear daquilo. E às vezes quem está ao redor não consegue entender isso, não consegue ter essa paciência. Às vezes, até na melhor das intenções, querendo ajudar, a pessoa diz assim, Ah, a pessoa falou uma, duas vezes. Ah, levanta dessa cama. Você tem dinheiro, você tem carro, tem uma vida boa. Está estratégico de quê? Vai arrumar um trabalho, vai arrumar uma roupa para lavar. Exato. Olha, você é tão ingrato. Tem gente que sofre muito mais do que faz isso. É. Você aí, por tão pouco, reclamando tanto. É. Quer dizer, não sabe a dor que vai no coração da pessoa. Porque não são esses os problemas, né? Se ela está passando por um problema de depressão, de tristeza profunda, tem gente uma pessoa que pensa em suicídio. A gente não tem ideia do tamanho do sofrimento dessa pessoa. Exato. No peito, a gente não pode banalizar a conversa. Exatamente. E, Sheila, isso é fundamental. Se a gente parar para pensar, a gente não consegue imaginar muito a nossa falta de existência. E, culturalmente, a gente lida muito mal com a morte como um todo. Você imagina o grau de sofrimento de uma pessoa, porque é um processo, não é da noite para o dia, né? Você imagina o grau de sofrimento que deve ser a pessoa dizer assim, eu sinto uma dor tão grande, tão imensa, que eu prefiro a, entre aspas, inexistência, que a gente não consegue imaginar, do que existir com essa dor. É um grau de sofrimento muito grande. E aí falta empatia, né, Patrícia? Porque como, de repente, aquela pessoa nunca passou por um sentimento de tristeza tão profunda, não consegue perceber isso no outro. Exatamente. Mas, mesmo que a gente não tenha passado por essa dor, a gente tem que tentar buscar esse olhar do outro, não é? dentro da gente, essa empatia, né? Se a gente conseguir entender que é um fruto de um sofrimento muito grande, mesmo que a gente não consiga dimensionar esse sofrimento, mas se a gente passa a entender por que nós somos humanos, né, Sheila? Nós também sofremos a vida de ninguém. É perfeita, só alegria. Inclusive, se a gente só tivesse alegria, seria muito complicado. A vida de todo mundo é assim, né? É, porque tem aprendizado, né? Então, todo mundo é assim. E a gente precisa ter clareza disso para que a gente entenda que esses movimentos, eles fazem parte da vida. Porque, muitas vezes, a pessoa, quando está num processo, né, de estar naquele período de baixa, muitas vezes ela pode esquecer que ela também já vivenciou momentos. Ela também já vivenciou outros momentos de baixa e superou. Que ela também já teve momentos que foram alegres, né? Às vezes, a visão fica tão ali naquilo que ela está sentindo naquele momento, naquele problema que ela está vivenciando, e ela esquece que ela também já tem várias outras coisas que ela já vivenciou, que já cresceu, que já, né, já passou, já superou. E essa é uma capacidade que todos nós temos. Então, e até mesmo, quando a gente encontra esse ouvido acolhedor e neutro, sem julgamento, que abre esse espaço para essa conversa, onde a própria pessoa possa começar a trazer isso à lembrança, isso tem um efeito muito poderoso, né? Porque, muitas vezes, há esse esquecimento mesmo. Essa necessidade de a gente perceber a dor do outro, é claro que a gente não vai vivenciar a dor em nós, mas ter esse respeito. Acho que essa seria a palavra, né? Respeito com a dor do outro e não minimizar esse sofrimento, não é? A gente faz com boa vontade, a gente acha que está ajudando, mas, muitas das vezes, não é uma ajuda efetiva, não vai tirar a pessoa do sofrimento. É verdade. E isso é muito interessante se nós puxarmos para a nossa própria vivência, né, Sheila? Se eu tenho algo que está me doendo, ou então algo que eu estou sofrendo e que eu quero compartilhar com alguém, se eu busco uma pessoa e essa pessoa está falando comigo e olhando o celular, se essa pessoa chega e diz assim, deixa de bobeira, esquece isso, se essa pessoa inverte os papéis e como você falou, compete, se essa pessoa chega e diz assim, que ridículo, então isso é falta de Deus. A tendência não é que eu falo, a tendência é que eu me feche, que eu não sinta espaço para poder falar. Porque é uma forma de criticar, né? Quando a gente age dessa forma, o outro que está sofrendo recebe como crítica. E muitas das vezes vem de pessoas que a gente mais ama. É verdade. E das pessoas que a gente mais ama, a gente espera entendimento. Você, poxa, se você me ama, se eu te amo e você me ama tanto, você não me vê, eu acho que a pessoa se sente invisível, né? Eu estou imaginando essa cena, né? Eu acho que a pessoa deve se sentir invisível, porque se você me ama tanto, a gente convive há tantos anos, como é que você não percebe a minha dor? É verdade. E a gente percebe também, muitas vezes, um discurso da pessoa que está ouvindo para responder. Então, ela não está presente de verdade e aí ela começa a achar... Procurar argumento, né? Um monte de coisas e a pessoa, não, mas não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou sentindo. Tem as famosas frases de autoajuda, né? Exato, né? Então, assim, permitir estar presente de verdade. Aceitar que o outro possa sentir o que ele sente porque a dor é dele. ter respeito a ele, permitir que ele realmente possa falar, extravasar essa dor. Uma vez eu li alguma coisa do tipo, olha, eu não falo para que você concorde ou que você discorde de mim. Eu falo para que eu possa ocupar o meu espaço no mundo, né? Para que eu possa dizer aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. E aí eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, nossa, é verdade, né? Porque a gente busca essa validação no sentido de, não, não é que eu quero que você concorde com a minha forma de pensar, mas eu quero que você me dê o direito de sentir o que eu sinto. Quando alguém diz, não, isso é besteira, alguém diz, você não tem o direito de sentir o que você sente. E isso é uma coisa que realmente afeta bastante, né? A tendência é a pessoa se fechar, se calar. E eu acho também, se olhando do outro lado, né? Para as pessoas da família que têm uma pessoa em casa com esse nível de sofrimento, também a gente se compadece e se solidariza, porque é muito difícil também, né? Para os familiares. Muito difícil. Então, essas pessoas também precisam procurar ajuda, não é, Patrícia? Porque se você não sabe lidar com a situação, porque aquilo que a gente já falou, não adianta falar, jogar as coisas, entre aspas, jogar as coisas na cara, né? Ah, você tem isso, você tem aquilo, né? Poxa, podia ser pior, tanta gente na rua que não tem nada, você aí reclamando da vida, você tem tudo, né? Tem tudo, mas não tem o essencial, talvez. O que falta na vida daquela pessoa para que ela sinta paz interior? Porque a tristeza profunda é uma grande falta de paz interior. Falta algo. Para ela é essencial, né? Então, se nós, como familiares, nós temos uma pessoa em casa, ou um amigo, ou alguém querido que a gente tenta ajudar e a gente não consegue, nós também precisamos de ajuda. Também de um apoio psicológico, de um apoio, de um terapeuta, estudar, ler, procurar saber como lidar com aquela situação, porque não é fácil. A gente está falando assim, mas a gente reconhece que, para quem lida, não é nada fácil, né, Padrícia? E isso é preciosíssimo quando a gente passa a ter consciência. É. Você tem toda a razão, né? Porque as pessoas que estão ao redor, elas estão envolvidas e elas também, muitas vezes, acabam adoecendo. É. Então, essa consciência de que as pessoas que estão ao redor também devem buscar ajuda, isso é essencial. Isso. E, principalmente, por isso que a gente fala da importância da fala responsável. É. Justamente para que a gente possa romper esses tabus, possa trazer informações e esclarecimento, porque, muitas vezes, as pessoas que lidam com alguém assim também ouvindo, percebendo o quanto elas precisam buscar essa ajuda, buscar informações, procurarem formas de lidar com aquele momento, até para que possam ajudar de verdade. Isso. Uma pessoa que está num grau de sofrimento muito grande. Se um familiar ou um amigo entende que é sofrimento e não é frescura, essa pessoa talvez possa se colocar disponível sem estar julgando. se ela sabe que, se ela tem a informação de que aquilo ali não é frescura e que é, muitas vezes, uma doença, ela tem como chegar até e dizer assim, olha, você sente que precisa de ajuda? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Como nós podemos procurar um profissional? Eu vou com você procurar um profissional. porque, às vezes, a pessoa que está vivenciando, ela não está com força para buscar a sua vida. Às vezes, não está com força, isso mesmo. E, às vezes, aquela pessoa também não quer se abrir. Por inúmeros motivos, a pessoa que tem sofrimento, às vezes, não quer se abrir. E a gente tem que respeitar que o outro não se sinta à vontade de se abrir com a gente. Então, levar para um psicólogo, levar para um tratamento, como você falou, a ter o CAPES, existem lugares com tratamento gratuito ou com tratamento social que o valor é muito baixo. Então, é buscar essa ajuda, mas não deixar a pessoa, não abrir mão, não largar de mão. Por mais difícil que seja, não largar de mão. Hoje, a gente tem, por exemplo, os CAPES, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o próprio PINEL, eu não sei como eles orientam ou se oferecem algum acompanhamento, mas, enfim, é uma referência. A gente tem universidades que têm formação do curso de psicologia, muitos oferecem ou gratuitamente ou, então, a preços mínimos, né? Preços simbólicos. Então, se as pessoas tomam conhecimento dos lugares onde elas podem estar buscando ajuda, e a ajuda, ela existe, claro que quando a gente faz a informação circular, tudo se torna mais fácil, o acesso se torna mais fácil, né? É. É, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que tem um problema. É. Isso é o primeiro passo para tudo. É o primeiro passo para tudo. Porque se você acha que é frescura, se você acha que não é nada demais, se você acha que, ah, ele é desse jeito mesmo, é assim mesmo, então você não observa o problema. Exato. E, às vezes, a pessoa que está no problema, ela não tem capacidade de enxergar que tem um problema. O outro que está de fora é que tem que ver. Aí, percebendo o problema, aí realmente pensar como ajudar, né? Então, buscar essa ajuda, né? E depois acompanhar. Até que haja realmente uma solução do problema. E ter paciência. Porque nada disso vai ser resolvido da noite para o dia. Exato. A gente precisa saber que isso é passo a passo. Não existe... Processo. Que o dedo muda. Então, a gente precisa entender também. Quem está ao redor precisa entender isso também. É. Nós somos religiosos, nós somos espíritas, né? Nós temos irmãos católicos, evangélicos, né? Ou que são cristãos, mas não têm nenhuma religião. Mas a gente sabe também da importância da manutenção da religiosidade, da oração, da fé. Se aquela pessoa que está passando por esse problema, né? Essa crise existencial, depressão, seja lá pelo problema que for, não tem condições de fazer a prece, que a família faça a prece, né? Se for espírito, é levar. Hoje em dia, com a pandemia, a gente tem muitos centros ainda, a maioria está fechada. Mas tem como você fazer uma prece em casa, colocar um copo com água, aquela água vai ser fluidificada pela espiritualidade. Então, usar de todos os mecanismos possíveis, como diz o Anda de Ângeles, o ser integral. Então, olharmos todos os pontos, o que a gente pode fazer para melhorar? Trazer mais tranquilidade para o lar, mais harmonia para o lar, menos cobranças, menos brigas, assistir programas mais edificantes. Às vezes, a gente se prende muito nas notícias ruins, né, Patrícia? Então, buscar a ajuda terapêutica do profissional da área da saúde, mas buscar também a religiosidade, a fé e o esperançar, como você falou, né? É, e isso faz parte, inclusive, dos pontos que são considerados pontos de proteção quando a gente fala em relação à prevenção do suicídio. Eles são considerados fatores de proteção, né? O ser humano, ele é um ser que engloba várias coisas, né? Ele é só biológico. Então, manter bons relacionamentos, cuidar dos relacionamentos que a gente tem ao longo da vida, isso é um forte fator de proteção. como você falou, né? A gente começar a fazer essa higiene e começar a selecionar mais as coisas que a gente vê, procurar ter boa noite de sono, isso também é uma forma de a gente começar, né, a cuidar da saúde da gente e da saúde emocional em vários aspectos. estar realmente, assim, voltado à espiritualidade, ela é um fator de proteção muito grande também. Cada pessoa se conecta com aquilo que, né, se percebe, seja da religião que for, a gente não está falando de religião, mas a gente está falando de religiosidade, né? da espiritualidade. Espiritualidade. Espiritualidade, né? Se você quiser usar algo maior, seja cada um dentro da sua fé, como chama, isso também é chamado um fator de proteção e hoje a ciência também já traz muitas informações a respeito dessa ligação, né, de como a espiritualidade é um fator de proteção forte também. É. Com os relacionamentos, como você falou, procurar manter uma boa relação em casa, procurar hábitos de higiene mental, né, qualidade de vida, isso tudo, com certeza, nos ajuda a ter uma saúde emocional melhor. É. Tentar organizar a casa, manter a casa limpa, né, a pessoa pode ter a simplicidade, ter uma casa simples, mas uma casa limpa, porque tudo isso traz sensação de controle, de ordem, de organização, né? Eu lembro muito da doutora Nisse de Oliveira, aquela médica psiquiatra, até conheci o Jung, teve um filme com ela, com a Glória Pires, e ela usava os doentes dela uma forma que eles tinham de se manifestar também, através da pintura, da arte, né? Então, se a pessoa gosta de uma música, procurar trazer aquilo que nos traz alegria da alma, porque não é só a questão, não é a questão da matéria, né? A gente está falando de espírito, a gente está falando de alma, a gente está falando de saúde do espírito, né? da mental, mas assim, do lado do que que nos alimenta. Então, busquemos, não é? Essa paz interior, não é? Buscar realmente, entendendo, né? Que são várias ações, e às vezes, várias pequenas ações, né, Sheila? que possam alimentar isso, trazer essa qualidade para a gente, trazer sensações de bem-estar. Essa é uma... Esse é um componente muito importante. É. Você colocou uma coisa que eu queria tocar, que eu queria falar, que a pandemia trouxe muito isso. A pandemia mostrou que o controle, ele é ilusão, né? A gente, na verdade, não tem controle sobre muita coisa, mas tem coisas que a gente tem que controlar. E essas escolhas do que a gente vai fazer, de como a gente vai escolher o que vai assistir, as pessoas com quem a gente vai se relacionar, isso traz essa sensação de controle justamente porque são as coisas que estão ao nosso alcance controlar. Não adianta a gente querer controlar o que a gente não tem como controlar. Controlar fim de pandemia? É verdade. Controlar o tempo? Não tem como. Controlar uma série de coisas, o desejo do outro. É. Controlar o pensamento do outro. Isso a gente não pode controlar, mas tem coisas que estão no nosso controle e que nós podemos fazer dentro dessas escolhas daquilo que pode nos favorecer. Como a gente também pode escolher o que não nos favorece, né? Isso está dentro das nossas escolhas, né? E os amigos ouvintes que quiserem procurar ajuda tem o site do CVV, que é cvv.org.br Então, no CVV, a conversa pode ser pelo 188, mas quem quiser também pode conversar através de chat, né, Patrícia? Ou pode mandar e-mail, porque nem todo mundo gosta de pegar o telefone, então, às vezes, não tem nem como. Às vezes, tem a casa muito cheia, não tem ambiente, né? Então, tem o chat, tem o e-mail, tem várias informações no site, cvv.org.br E lembrando que atende durante a noite, vocês têm plantão à noite e o público também, né, os nossos ouvintes, amigos ouvintes, podem acessar o site, setembaamarelo.org.br Não é, Patrícia? Que tem todas as informações. Isso. E eu quero convidar, Sheila, as pessoas a entrarem em contato com o CVV pelo site do CVV, ali tem as formas de atendimento, como você falou, pode ser o 188, que é o telefone nacional, pode ser pelo chat do CVV, que as pessoas acessam pelo site, as pessoas podem mandar carta, podem mandar e-mail. O CVV tem várias formas de atendimento e no site, que é o www.cvv.org.br, as pessoas podem saber como entrar em contato. Mas no site também tem várias outras informações. Então, por exemplo, se você se identifica com a causa do CVV, se você está disposto, tem mais de 18 anos, está disposto a passar por um treinamento que te permita, né, experimentar essa forma neutra de escutar. Se você se identifica com esse trabalho e tem quatro horas por semana para disponibilizar para alguém que precise entrar em contato, ali você tem uma aba sobre voluntariado, né, sobre quero ser voluntário. Então, você também pode buscar informações. E se você é pai, mãe, ou então um professor, e quiser, por exemplo, informações sobre como abordar a prevenção de suicídio com jovens e adolescentes, você às vezes tem um adolescente em casa, ou então você é professor e precisa trabalhar isso na escola, na aba Conheça Mais, tem uma série de vídeos feitos em parceria com o Unicef. Esses vídeos são profissionais, os maiores profissionais do país, como o doutor Neuripe Pega, a doutora Karen Scavacini, eles dão orientações, também tem voluntários do CVV, dão orientações sobre como abordar a prevenção do suicídio com jovens e adolescentes, dizendo o que fazer, o que não fazer, como abordar, tem orientações, qual é o papel da família, qual é o papel da escola. Esse material, esses vídeos, tem material de apoio com PDF, orientando como fazer, tem vários vídeos, tem um vídeo, por exemplo, que também é da doutora Karen Scavacini, sobre como criar grupos de apoio, tem cartilhas com orientação, a cartilha falando abertamente sobre suicídio, que é do CVV, tem orientações para a imprensa, para a população em geral, sobre como lidar. Todo esse material, Sheila, é gratuito para a população. Então, basta baixar cartilha, vídeo, desde que não se adultere o conteúdo. As pessoas podem baixar, podem multiplicar, podem encaminhar para onde elas quiserem, porque é uma maneira também da gente multiplicar a informação e fazer a informação chegar em todos os lugares, e é uma grande ajuda que as pessoas... Informação segura, né? Vindo do site de vocês, informação segura. Nossa, muito bacana a dica. E, Patrícia, a gente está chegando no final, queria que você falasse, então, como que a pessoa pode se tornar um voluntário? Porque com a pandemia, vocês não estão dando cursos, né? Nós estamos dando... Um curso online? É, isso. Nós estamos fazendo cursos de maneira remota, né? O CVP hoje, ele conseguiu se atualizar também em muitas questões, rapidamente se organizou para se adaptar a esse momento de pandemia. Então, as pessoas podem entrar em contato através do site, nessa aba de voluntariado. Seja voluntário. Seja voluntário, elas podem fazer a inscrição. E aí, quando tiver um curso de capacitação para novos voluntários, o CVV vai entrar em contato e vai direcionar. Se a pessoa quiser, já pode também colocar qual é o posto mais próximo, né? Que ela pode vir a fazer depois, até o voluntariado, se ela quiser fazer presencial, enfim. No site do CVV, ela pode se inscrever e aguardar para quando tiver uma nova turma, ela vai ser chamada. tem que ter mais de 18 anos, pode ter qualquer profissão, qualquer religião, porque a proposta do CVV é ser um espaço neutro de acolhimento. E essas pessoas, elas passam por esse treinamento, então é importante que as pessoas saibam, né? Que elas vão passar por um processo de cerca de 12 semanas para não acharem que, ah, eu fiz, no final de semana acabou. não, elas precisam passar por esse processo para aprenderem a experimentar e desenvolver essa escuta. E ao final desse processo, Sheila, se elas perceberem que tem a ver com o trabalho, e isso eu queria frisar bastante, pode acontecer da pessoa entrar e, de repente, ela perceber que ela admira, que ela acha bacana, que legal, mas não tem a ver comigo. Eu vou dar um exemplo. O CVV, ele é apolítico e arreligioso, né? Significa que, ah, então voluntário do CVV não tem religião? Não, não significa nada disso. Significa que, se eu, como voluntária, não conseguir me despir naquele momento de mim, inclusive dos meus conceitos religiosos, de todas as minhas questões para estar aberta ao outro com o que ele traz, com a religião dele, com a crença dele, seja ela qual for, eu fico incompatível com o trabalho do CVV, né? E o CVV é essa proposta neutra. Se eu sou uma pessoa que quero dar conselhos, porque eu acho que aconselhar é uma forma legal, eu posso ajudar, eu sou uma pessoa que, nossa, as pessoas me procuram para conselhos. Se o CVV não lida com conselhos porque a gente acredita que ninguém melhor do que a pessoa para saber o que é melhor para ela, eu também fico incompatível com o trabalho. E quer dizer, eu não sirvo para trabalhar com prevenção do suicídio? Não! Existem outros trabalhos, né? Existem, por exemplo, aconselhamentos religiosos, existem igrejas, centros que fazem esse trabalho de acolhimento e de orientação religiosa, mas não é o trabalho do CVV. E isso tem que ser muito tranquilo, porque, de repente, a pessoa pode chegar à conclusão bacana, mas não tem a ver comigo, eu vou fazer esse trabalho de outra maneira e vou procurar o espaço certo para fazer. E está tudo bem. E está tudo bem. A pessoa pode, então, entrar, fazer a capacitação, no meio do caminho e achar que não tem o perfil e sair, não tem problema, né? Tranquilamente. E uma coisa que muitas vezes acontece é da pessoa, às vezes, passar por essas 12 semanas, perceber, ou a vida, de repente, foi promovida, a vida no trabalho afetou, aconteceu alguma coisa em casa que precisa dar mais atenção, enfim, né? Então, a pessoa, de repente, não está ainda se sentindo preparada para poder fazer, estar ao telefone, dentro dessas, né? De tudo aquilo que ela vai estar lá presente para ouvir. Então, às vezes, a pessoa pode chegar no final e dizer assim, olha, eu acho que não é o meu momento e tudo bem. Mas o que a gente percebe bastante é que o retorno das pessoas, na maior parte das vezes, é, olha, nesse momento, eu não vou poder dar continuidade como voluntário, mas o que eu aprendi aqui foi transformador na minha vida, eu mudei a minha forma de me relacionar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, eu passei a ouvir mais as pessoas, o que eu aprendi aqui eu vou levar para a minha vida, porque muito mais do que aprender um curso sobre como ouvir um trabalho voluntário, eu aprendi uma forma de estar presente ouvindo as pessoas que eu vou levar para a minha vida. Nossa! Muito gratificante também. Que bacana, Patrícia. E qual é a carga horária? Quando a pessoa aceita o trabalho? Quando a pessoa está fazendo o curso, aí cada posto, né, vai direcionar da maneira, normalmente, depois de um encontro inicial, que pode durar um dia inteiro ou um final de semana inteiro, depois, normalmente, são encontros uma vez por semana, durante algumas horas que são definidas dentro dessa carga horária, e aí é uma coisa individual de cada posto, duas ou três horas, né, por semana, durante doze semanas, porque a gente também precisa desse tempo, de uma semana para outra, para absorver, para experimentar, né? Mas depois que a pessoa passa por esse processo, faz o estágio acompanhado, até ela se tornar voluntária, quando ela se torna, ela precisa dedicar, pelo menos, em termos de atendimento, cerca de quatro horas, e o CVV, ele também é um trabalho, quatro horas semanais. Quatro horas semanais. Isso. E o CVV, ele também é um trabalho de aprimoramento e autoconhecimento. Quatro horas corridas? Normalmente... Uma pessoa pode trabalhar duas horas um dia, duas horas no outro dia. Nós estamos verificando essa possibilidade de fazer dois grupos de duas horas, né? Hoje, a gente ainda trabalha com um grupo... Com um grupo de quatro horas, tá? E cursos que são necessários justamente para esse aprimoramento, porque esse curso de doze semanas, ele é uma porta de entrada, mas a gente entende que esse aprimoramento, esse trabalho, deve ser constante. Então, o CVV também oferece vários cursos, várias reuniões para que os voluntários possam estudar, possam crescer, se aprimorar, se melhorar, e isso faz parte do trabalho. Quanto mais a gente caminha para a gente, a gente caminha também, né? Nossa, um grande aprendizado. E eu gostei que você falou também que tem o estágio acompanhado, que a pessoa pode se sentir insegura, porque imagina você conversar com uma pessoa nesse nível de sofrimento pelo telefone, é uma responsabilidade imensa, né? Mas a pessoa, então, está com acompanhamento durante um período de estágio. Muito legal. Estágio acompanhado, aí depois, né? A pessoa começa a fazer. Mas é só assim. Ela possa tirar essas dúvidas, como você falou, sentir essa segurança, saber que ela pode trocar, mas depois que ela se torna, mesmo quando ela está sozinha, ela não fica abandonada, não. Ela sempre tem, né? Um coordenador, um grupo, né? Se acontece qualquer coisa, ela pode ligar, buscar informações para se sentir realmente acompanhada. Ótimo. Patrícia, foi fantástico o programa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Acho que você trouxe muita reflexão, muito material para a gente, de reflexão, muito aprendizado. Queria te agradecer mesmo. E a minha gratidão, o meu reconhecimento, viu? Pelo trabalho que o CVV tem feito ao longo de todos esses anos. A vocês, voluntários, trabalhadores, é realmente um trabalho que a gente tem muita gratidão e pede a Deus e a Jesus Cristo que abençoe a todos vocês. Eu recebo o meu abraço e a minha admiração enorme. Eu que agradeço, Sheila. Eu que recebo também o meu abraço em nome do CVV. Sinta-se abraçada por todos os voluntários. Você que é tão parceira, que sempre abre esse espaço, né? De esclarecimento, de trazer trocas, trocas sempre ricas e construtivas. Então, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes pela oportunidade de a gente trazer um pouquinho de informação, um pouquinho do trabalho do CVV. Gratidão a você. Muito obrigada. Amigos ouvintes, amigos internautas, que vocês tenham uma boa semana. Que Jesus abençoe a todos. fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.